Música Olá, o Repórter Justiça dessa semana mostra uma oportunidade de começar um novo negócio comprando uma ideia de sucesso. Para quem quer ter a própria empresa e não é expert no assunto, existem as franquias. Abrir o mesmo modelo de empresa em diversos pontos é uma das formas mais saudáveis de crescer no mundo empresarial. A padronização é uma regra nesse setor. Saiba agora como ter uma franquia de sucesso. A franquia, sobre o ponto de vista financeiro e mercadológico, é uma das maiores invenções que a humanidade fez. As ideias se floram e as pessoas copiam a sua ideia com uma velocidade muito alta. Com um ano eu comecei a estruturar a empresa, eu falei, não, eu acho que eu quero estruturar para que ela se torne uma franquia. Então a gente começou, já antes mesmo de ter uma consultoria, a gente começou já a criar processos, padronizar. A franquia é um modelo de negócio na qual alguém teve essa ideia, desenvolveu, testou esse produto ou serviço e ele replica isso para terceiros. É altamente recomendável que se procurem consultorias, sebrae, advogado, contador, quem puder, quem tiver condições e às vezes não vai te custar caro. Empreender é a nova aposta do brasileiro. Afinal, quem não quer ter o próprio negócio? Nas estatísticas, essa vontade fica atrás apenas de comprar a casa própria e de viajar pelo Brasil. Cris levou esse sonho a sério. Começou no ramo alimentício com uma confeitaria. Depois de alguns anos de uma noção melhor do mundo empresarial, investiu na área da estética, ramo promissor nos dias de hoje. A ideia deu tão certo que a marca virou franquia. Para que eu cresça sozinha, eu preciso ter muito mais dinheiro. Então uma das vantagens da franquia também é essa, você crescer através dos franqueados, porque quem faz de fato o investimento na rede é o franqueado. Para ser uma franqueadora, é preciso padronizar os serviços. Afinal, o cliente tem de ser atendido da mesma forma em qualquer clínica da rede. Tudo na clínica é muito padronizado. A gente faz treinamentos mensais para tentar realmente do ponto de vista de atendimento, procedimento, tudo deixar bem padronizado. A gente tem manual, a gente tem manual de implantação, manual de gestão. Para abrir uma franquia como esta, não basta apenas ter dinheiro. É preciso entender o conceito e a proposta da marca. O futuro empreendedor ainda passa por um processo seletivo e algumas entrevistas antes de abrir o próprio negócio. A gente precisa analisar realmente se aquela pessoa tem um perfil empreendedor, se ela acredita nos valores que a marca acredita, porque senão a gente coloca muito em risco, Mariana, tudo que a gente construiu até aqui. Por isso, a escolha do franqueado não pode falhar de jeito nenhum. Essa relação e decisão de compra e a minha de venda, ela é como qualquer negociação grande, ela não ocorre do dia para a noite. É a única forma que eu vejo realmente de crescer, ganhar o Brasil todo, sem que eu fosse, sem que eu tivesse nascido milionária, porque eu não nasci. Quem escolhe se tornar um franqueado precisa ter calma. O especialista alerta, são no mínimo cinco meses só para descobrir qual franquia abrir. Depois disso, ele vai ter que fazer um estudo do melhor local onde será o negócio, junto com o franqueador. Isso aí vai demorar uma faixa de mais uns três meses. E depois disso, ele vai ter que adaptar o local, preparar tudo, etc, etc. Cerca de quatro meses. Cinco com três com quatro, total doze. Então, vai um ano, mais ou menos, desde a data em que eu decidi que vou ser um franqueado, até a data em que eu estou abrindo o estabelecimento. A relação entre franqueador e franqueado deve seguir à risca o que está na Lei nº 8.955. O primeiro passo é fornecer ao interessado a circular de oferta de franquia. É um documento que está previsto nessa Lei de Franquias, e que ela deve esclarecer basicamente tudo que vai estar no contrato. E mais algumas informações sobre mercado, estimativa de faturamento, estimativa de lucro, tempo de retorno do investimento. Um dos maiores erros de quem decide investir é se importar apenas com lucro. As pessoas geralmente se preocupam com quanto que eu vou investir, qual é a minha taxa de retorno e em quanto tempo eu vou ter esse retorno. Se isso satisfizer, acabou. Eles assinam. E isso é uma grande preocupação. Por isso que é importante o franqueado sempre procurar as informações, checar essas informações, ler com muito cuidado todas as obrigações que ele assume nesse contrato de franquia. E sem ler tintim por tintim do contrato, vem os problemas. Então a gente tem casos de arbitragem aqui no escritório, tanto pelo lado do franqueado como pelo lado do franqueador, em que os franqueados não sabiam da cláusula arbitral. E aí eles ajuizam uma ação na justiça, na justiça comum, e o juiz extingue o processo, porque na verdade teria que ser feito por meio de arbitragem. Então tem algumas coisas que as pessoas não se preocupam em lerem e avaliar. Nesse ramo, outra palavra de ordem é planejamento, o ponto de partida, como explica essa consultora do Sebrae. Por exemplo, analisar o mercado que você vai atuar, conhecer bem o produto que você vai oferecer a esse mercado, identificar quais são seus concorrentes nesse mercado, quais são seus fornecedores de produtos e serviços. E mesmo que a ideia seja boa, vale o alerta. Franquia é algo que só vem com o tempo. Logo, não nasce assim. A prática de mercado que se é recomendada é que este modelo seja testado antes de você expandir para franquias. No ranking nacional, São Paulo é hoje a parte do país onde esse tipo de empreendimento apresenta os melhores resultados. A feira de franquias em São Paulo hoje é a maior feira de franquias do mundo e lá você encontra várias marcas de todos os produtos e serviços, uma variedade imensa. Então o intuito da feira é levar para o mercado as novas tendências, os novos produtos e serviços, e toda a informação e conhecimento sobre o mundo de franquias. Mas foi no Centro-Oeste que a paixão pela comida regional virou receita de sucesso no negócio de franquias. Natural de Goiás, há pouco mais de um ano, o empresário Luiz Carlos viu na mesa a oportunidade de investir em uma produção diferente e sem concorrência até então no mercado de fast food. Sou raizado, nasci e criado em Goiânia, e o fato do panelinho lá é muito comum, mas é comum em parte de alacarte, o prato para 4, 5 pessoas, em média demora 40, 50 minutos, custa 40, 50 reais, e a gente optou por tentar fazer esse tipo de produto, mas na linha fast food, que é o que o mercado sedente precisa e espera. Luiz garante que o Baião de Dois, produzido pelo Goiano, satisfaz de norte a sul do país. Aliás, este é outro segredo da boa administração desse tipo de negócio. O sabor que está nessas panelinhas tende a ser o mesmo em qualquer parte do Brasil, mas a receita só chega às mãos do franqueado depois de tudo acertado no papel. Um segredo co-participativo do grupo. Sempre é o mesmo tempero, o mesmo tempero, o mesmo atendimento, o mesmo layout. Basicamente, a gente deu conta de complementar algo que seja igual para todas as regiões. E tem mais segredo, Luiz? Uma boa gestão. Basta ele ser um gestor equilibrado, que ele tem condição de ter uma lucratividade alta e, consequentemente, abrir outras lojas dentro do próprio grupo. O diferencial para essa marca, para ter essa expansão tão rápida, é a facilidade de operação do negócio. Uma comida de verdade. Comida rápida, com preço competitivo, de sabor regional, que busca aquela raiz bem antiga da Casa da Bovó. E aí Vamos lá.